O toque de Banguela, se você escutar, é diferente da Banguela. Por quê? Deixa eu explicar. O toque no Mestre Lima, na época deles aqui, que está aqui em vários, lá se jogava dois toques, sombento grande e una. A Banguela, o Santizo, alguma coisa. Que era um jogo devagar, normal, não tinha uma característica forte, como o teu sombento, o nem una. O capoeira regional, como eu vi jogando capoeira de rua e capoeira no chão, não se joga no chão, passa pelo chão. Como eu sempre gostei de jogo no chão, tentei desenvolver o jogo no chão, sem ter as características dos Angolas. Porque eu sofri uma fluência na capoeira regional. Então, fui desenvolver o jogo no chão e procurando um toque adequado. A partir da inspiração do toque de Banguela, o toque de Banguela é diferente, o canto é diferente, o objetivo é diferente e o jogo também. É um jogo exclusivamente de chão. Se o Zan não quer jogar no chão, não jogue de Banguela. E o toque é diferente, é feito para tocar três primal, não é um. E se você entender um pouco de música, você vai ver a célula, o básico, o Gunga fazendo, então, de um, de um, de um, o tempo todo. Quando um primal só, ele para de fazer o básico e faz a dobra. Aqui mantém, de um, de um, o tempo todo. O outro faz inversão, a viola fica livre, tocando junto com o primal grave. É feito para três primals. E tem dobras que não tem na Banguela. O que é o nome? O nome Benguela. É difícil, não tem nada a ver com Banguela. Parece o nome. Eu viajando para a África, vários países africanos, quando eu vou pesquisar num projeto chamado de busca das raízes, que eu acho que a capoeira é uma salada africana no Brasil, com várias outras manifestações, que é mistura. Eu vi, eu dei vários toques. E tinha um toque parecido, quando eu toquei a Banguela. Camarada, parece a banda de balafon de Benguela. É parecido. Eu comecei a ver, e era diferente. Como eu pesquiso os toques africanos, dali no quimbundo de um mundo, eu fui buscar uma levada diferente, o canto diferente e o jogo diferente. Não tem nada a ver com Banguela. Banguela é outro jogo, outro canto e outro toque. Só surdo ou cego que não vê. Agora você pode cantar muito para jogar. Só que o Benguela pode cantar até uma ladainha, que não deveria cantar uma quadra, um corrido. O canto de Benguela também faz um papel da ladainha. A ladainha não se joga, é para se ouvir. Tem a quadra, ouve a quadra e joga no corrido. O canto de Benguela, o refrão é em quadra normalmente. A quadra fala de um assunto, Bahia. Os versos têm que ser todos sobre o Bahia. Igreja do Bonfim, Mercado Mordeiro, Praia de Itapuã, Lagoa do Havaí, Neste Paceiro, tudo serve a refração da Bahia. Não pode falar de São Paulo e nem de outra coisa. É uma característica. Você conta uma... Quando termina o canto, você aprendeu uma história. Repete o refrão em quadra. Isso foi feito propositalmente, pesquisado na regional, na Angola e nos toques africanos e músicas africanas. Só que a maioria confunde. Boca de bode e bico de bula é com B. Mas são funções diferentes. Só que querem tirar a polêmica. É completamente... E o filho do mestre-viva, que mais se preocupa aí com outros, eu tocando... Banguela, Ligão, completamente diferente. Tem dobra que não tem na Banguela. Parecer não é ser. Impressão digital. É parecida, mas não é igual. Ginga e impressão digital. É parecida, mas não é igual. Banguela... Tão-din-din... Tão-din-din-din-dão... Tão-din-din-din-dão... Tão-din-din-dão... Tão-din-din-din-dão... Tão-din-din-din-dão... Outro faz... Tinho-din-dão... Tinho-din-dão... Tão-din-din-dão... É tudo diferente, meu amigo. É igual surdo no samba. Primeiro, segundo, terceiro. Quem não quer ouvir... É burro ou cego... Fala um monte de besteira. Mas não sabe. Se vem aqui, se tiver um benguel, eu ia tocar agora. Para mostrar e cantar o canto de Banguela. Então, é outra coisa. Não tem nada a ver. Eu não ia ir... Eu ia ofender o meu mestre e o meu fimico. Por isso que eu não boto o nome regional. No que eu faço. Se eu estou ferindo meus amigos, é regional. Eu faço uma salada. Minha capoeira é um MMA de capoeira. De rua, Angola, regional, capoeira de cajoba, uma salada. Não fiquei satisfeito, fui para Rastro. Angola, pesquisar vários países. Batula, Camangula, Luta. Agora eu vi o Engolo. Nigolo, que é zebra. Luta da zebra. Nego fala. Agora eu vi o Nigolo do sapo. O sapo lutar. E tem vários tipos. África é um continente. Então, eu estou indo beber água lá. Agora eu estou trazendo o neto do maior tocador de umbo, do Kitush, de Angola. Estou trazendo para o Zumbi, para o evento que eu faço o mês inteiro. Tudo de regional, para você imaginar. São cinco finais de semana, de seis da manhã, quatro horas da manhã. Ele já foi lá e sabe. Tudo da regional e mais alguma coisa. Só falta trazer mestre Minatinho. Mas ele está presente. Então, é muita conversa afiada. Tem que ouvir. As pessoas falam por aí, entendeu? É diferente completamente. Canto é diferente. O jogo é diferente. E o toque é diferente. E o objetivo é diferente. Nasceu numa necessidade diferente. Vale salientar para ele, que também é o nome de uma cidade. Não, homenagem até ele. Foi lá. Foi lá. Que tem uma orquestra. De Banguela, de Beguela. É uma província de Angola. Que é do povo Um Mundo. Luanda, capital, é Quimundo. Bunda mesmo é Quimundo. Gogó, Chicote, Quitanda, Quiloma. Tudo Quimundo. Birimbau e Um Mundo é Uurububa. E Quimundo é Um Mundo. E teve outro nome, Queimundo e outras coisas. Então, eu tocava a banda, Balafon, Marimba, O Humbo, e tudo lá, a banda, e tocava os toques assim. Aí me tocou. O toque me tocou. É outra coisa. Eu queria botar o capoeira de influência de regional, jogar no chão e não ser igual a goleira. A internet está cheia de absurdo. Curso de Banguela, de Beguela, no sequência, tudo horrível. Me chamaram de imbecil. Uma sequência sem neto. Um raivão ouvindo seguindo assim. Uma U faz assim, faz assim, uma coisa doida sem sentido. Se eu jogar assim, já vem falar. Tem nada a ver. Imbecis, utilizando, se aproveitando. Eu me envergonho das coisas de Beguela que tem na internet. É uma vergonha. Não sabe jogar, nem sabe falar, nem sabe tocar. Só sabe se aprender comigo. Entendeu? A internet...